O meu nome era Raíssa Gorbachov. Eu escolhi Gorbachov pelo fato, na época, de ter um sobrenome famoso de uma família tradicional da Rússia. E hoje em dia, o meu nome agora é Raíssa Mota do Nascimento. O Nascimento, que é o sobrenome do meu pai, e Mota, que é o sobrenome da minha mãe. Então, eu uni o útil e o agradável para mostrar para a sociedade que eu sou Raíssa e que eu tenho família também. Uma família legítima, uma família mesmo, não uma família que não existe e que não é verdade. Então, agora, ainda tenho que lembrar uma coisa. No Pará, existe uma portaria 016 do Estado que todas as travestis e transexuais possam ser chamadas pelo seu nome social. E isso é muito gostoso, é tão gratificante que nós não passamos constrangimento na sala de aula. E isso ajudou muito a regressar muitos travestis que estavam na marginalidade, a voltar a estudar e a conhecer os seus direitos e seus deveres, seus deveres e seus direitos. Então, é esse nome que agora eu vou lutar no meu Estado para ser reconhecido na carteira de identidade. Porque é esta que é a Raíssa Mota do Nascimento. Muito obrigada e fique com Deus.